Saudações, Delis, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melua, eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos, hoje, Alanius Wolf aqui de novo. Olha só, rapaz, achei que você ia até uivar que nem um lobo aí agora com essa intro sua, poxa. O que é isso? Estamos aqui novamente, meus amigos, para poder falar de Nightwolf exatamente, porque durante esta semana, o nosso querido Bumbum aí, né, tendo como quiser, tem tweetado para poder atiçar o nosso hype aí sobre o vindouro trailer do nosso querido Nightwolf e parece que esse negócio vai, de fato, acontecer essa semana, Alanius. E nós vamos comentar sobre isso daqui a pouquinho, mas antes de continuar, eu gostei de pedir a você que está assistindo para deixar o seu like embaixo, inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube, então já ativa para poder ficar esperto e vem com a gente. Então vamos lá, meu querido Alanius Tsitsung, que agora está transformado em Lobo da Noite. Comece falando aí sobre o que está rolando essa semana, meu amigo. Recentemente aí, o Ed Bumbum soltou um tweet lá comentando que, provavelmente, o Lobo seria entregue na quinta-feira. Passado um tempo, ele foi lá e jogou mais um tweet. Na verdade, adiantando um pouco, né, passado um tempo, a gente vê mais dois tweets ali, um com um tease novo do Nightwolf e o outro da página do Mortal Kombat, que é animal, que é só uma pintura do rosto dele. Eu queria começar comentando a respeito desse dele da pintura. Só complementando a informação do Alanius, meus amigos, para vocês verem como é que esse negócio foi, esse primeiro tweet que o Alanius mencionou aí que o Ed Bumbum colocou, foi no dia 30 de julho, falando para a gente poder ficar com os dedos cruzados aí, que na quinta-feira provavelmente a gente veria o Lobo. Aí depois, no dia seguinte, rolaram esses outros dois tweets. E eu queria começar comentando a respeito do tweet da pintura no rosto, que eu achei muito louco, porque a hora que você olha, a impressão que dá é que tem sangue escorrendo na tela ali. É bem interessante, porque o que me traz à mente é tipo o sangue do meu povo, sabe? Fico com essa ideia de sentimento de vingança, de proteção. De repente, abre os olhos tristes ali do Nightwolf, escuros ali, né? Aquele olhar profundo. E aí você tem essa sensação de que, meu, a coisa ficou muito feia. É um teaser de 10 segundos que acrescentou muito na visão que eu tinha do personagem. O Alanius, ele tem uma ligação espiritual com o Nightwolf, gente. Vocês não estão entendendo, entendeu? Eu também achei bem legal também, cara, essa construção. Não, ficou massa, né? A gente vê a pintura do rosto dele se formando ali. E é esse tweet que eles liberaram que confirma de fato que nós veremos, sim, o Nightwolf nessa quinta-feira um trailer de gameplay. Que mostra logo depois da pintura, né? Tem uma mensagem lá, gameplay trailer tomorrow. E, mencionando também o tweet do Ed Boon, que veio antes mesmo até deste, que confirma o trailer, ele coloca lá, Alanius, uma nova pose de vitória do personagem, que é bem louca. A gente vai comentar ela rapidinho aqui também. Só que o curioso foram os dizeres do Ed Boon nesse tweet, cara. Ele fala, né, que a gente tá esperando por novidades aí sobre os personagens da DLC e tal. Ele comenta uma coisa bem estranha, falando que o tempo não era o ideal, o timing, né? E isso não foi bem uma escolha deles. Aí ele agradece a nós, né, que somos o público do jogo e tudo mais assim, os gamers que estão esperando bastante, por a gente estar aguentando até agora, né, o lançamento do personagem e que as coisas parecem boas pro lançamento do trailer do personagem nessa quinta-feira. Isso nos fez pensar, né, cara, quando eu li esse texto aqui. Eu falei, caramba, mano, será que então a forma como ele disse ali, a gente tava imaginando que vira alguma coisa naevo, né, igual a gente comentou num vídeo passado, ou até mesmo depois disso, né, eles iriam fazer um tease do personagem ali, depois na semana seguinte lançavam o trailer, eu fazia um combat cast pra poder apresentá-lo. Será que as coisas não estavam prontas da forma como ele queria e eles foram de alguma forma pressionados ali a mostrar o personagem? Sei lá, seja pela comunidade, seja pelos executivos da Warner que estavam pressionando ele de alguma forma, não sei. Isso aqui a gente só tá especulando porque realmente a mensagem que ele passou é que foi bem curiosa e parece que ele não queria fazer isso agora, mostrar o Nightwolf nessa quinta-feira, entendeu? Eu também achei bem estranho esse comentário ali. A gente imaginava que o anúncio fosse vir aí no meio do campeonato. Pode ser que no meio do campeonato então venha alguma outra coisa. Mas eu também fico curioso a respeito de o que ou quem apressou o lançamento desse trailer. A gente sabe que teve aquele vazamento, vamos falar assim, na página da Nintendo ali. O que eu falo é que a única coisa que eu gostaria é que com esse trailer tivesse um, tipo, disponível agora, sabe? É a única coisa que eu quero que tenha junto com esse trailer porque eu tô ansioso, eu tô curioso. São as coisas que a gente tá esperando aí, a Sindel e o Nightwolf. A gente não viu nada da Sindel além de algumas imagens e o Nightwolf já tá com tease e tal, então aparentemente ele tá bem pronto. Eu vejo uma galera no Twitter falando que tá demorando muito e tal, assim. Eu sinto que demorou um pouquinho, mas eu ainda tava de boa. O Xangão não tem tanto tempo que ele lançou assim pra gente e tal. Tem pouco mais de um mês, ou um mês eu acho, que ele foi lançado. Vocês podem até me corrigir aí. Se viesse apenas na Evo ali, ou um pouquinho depois da Evo, logo depois do campeonato ali, a coisa já bem aquecida, né, na comunidade fighting game aí, pra mim tava tranquilo, entendeu? Mas não tem como a gente realmente falar se foi a pressão da Warner, se foi a pressão da comunidade que gerou essa pressão da Warner, não sabemos. Outra coisa que vale a pena mencionar, né, Alanis, é esse teaser aqui, que mostra uma outra pose de vitória do Nightwolf, cara, que é bem foda, por sinal. É, ele fazendo a mesma coisa da primeira ali, levanta o machado, o machado pega fogo com o raio que cai em cima dele, daí ele joga o machado no chão, faz toda aquela chama, né, espiritual, assim, em volta do personagem. E, rapaz, essa olhada que ele dá ali no final, quando ele tá com a cabeça baixa, assim, aí ele dá aquela olhada pra frente, assim, para nós, espectadores, eu falei, Mano, calma aí, eu não fiz nada não, entendeu? Calma aí, Nightwolf. Mas é do bem também, rapaz. Eu achei muito da hora essa chama espiritual que fica ali, forma um círculo enorme em volta dele. Dá pra ver um pouco melhor aquela arma nas costas dele também. De fato, parece mesmo ser um machado, né, que tá nas costas. É aquele machado de guerra que a gente comentou mesmo no último vídeo. Exatamente. Isso só me deixa mais curioso a respeito de como serão os golpes dele, esse machado de guerra aí, pra que que vai servir. Uma coisa que eu pensei, Alanis, é que eles tão dando muita ênfase a esse poder espiritual que ele tem. Então eu acredito que a gente pode até ver coisas novas baseadas nesse poder espiritual dele, o que eu vou achar espetacular também. A gente vê esse incêndio que fica em volta dele, e eu me pergunto, por exemplo, se isso pode estar presente em algum Fatality, né? Como o Caio comentou, eles tão dando muita ênfase nessa chama azul no machado dele, né? Então provavelmente vai ter muito golpe com esse machadinho pegando fogo, cara. Pois é, eles podem até fazer alguma coisa no sentido assim, eles têm dado isso pra muitos personagens, né, de jogar alguma coisa no chão, pra poder ficar dando em área. Ele pode fazer alguma chama no chão e tal, e o personagem ficar ali tomando dano em área, ou até ele é personagem de alguma forma, entendeu? Então assim, eles podem ir por esse lado também. Mas isso é só especulação da nossa parte aqui, cara. Mas nós saberemos hoje, Alanis, porque a data que está saindo esse vídeo, se Deus quiser o trailer, não saiu ainda, entendeu? Se o Deus Ed Boom for bondoso, ele vai soltar isso aqui depois do almoço. Exatamente, cara. Então teremos aí um vislumbre, finalmente, do gameplay do nosso querido Nightwolf. Nós estamos bastante empolgados. E agora a gente passa a palavra pra você, querido espectador que está assistindo agora, poder comentar aqui embaixo o que vocês acharam desses tweets do Ed Boom, principalmente esse que ele comenta, que não era bem isso que ele queria, entendeu? Não era o momento ideal e tudo mais. E se vocês estão ansiosos com o gameplay do personagem também. E não se esqueça novamente de deixar o seu like aqui embaixo, inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo. Gostou se dão uma olhada pro pinho esquerdo e direto de cada um de vocês. Até mais. Fumos!